Quem não sabe o que é BNB, põe aí, eu quero aprender. BNB fazendo o movimento do Bitcoin com delay, tá? Olha só esse movimento aqui do BNB com delay. O preço médio é 214, né, dessa retração, ok? Ele vai visitar isso aqui de novo, tá? BNB tá fazendo o que o Bitcoin vai fazer em breve, gente. Pessoal, é muito lógico, cara. A gente já conversou, então, levando que BNB é a moeda nativa, tá? Da corretora Binance, criada em 2017. Ele pode ser usado como método de pagamento, token de utilidade para pagar por taxas na corretora Binance e para participar na venda de token nos lançamentos da Binance. Então, é um token utilitário muito usado, tá? Eu tive BNB, é uso, tá? BNB é pra uso, então eu tive BNB em quase todos os preços aqui, desde os 50 centavos, gente, eu já tive BNB. Até todo esse movimento aqui de BNB já foi feito. Uso, uso, você usa, daqui a pouco tu tem, daqui a pouco tu já paga a taxa e assim vai, tá? E agora nós estamos nesse patamar aqui de preço, onde aqui é o suporte de BNB, é o preço de BNB, 200 dólares abaixo, pessoal. Não tem onde parar. Então, receberam o preço de BNB? Duzentão, duzentão. Segurou, segurou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis vezes, sete, oito, nove, dez, onze. Segurou mais de doze vezes a 200 dólares, não vai perder. Quanto que tá agora? Duzentos e vinte. Então você tem que comprar. Você tem na sua carteira de investimentos. Tá comprado aqui. E por sinal, testou, né? Olha aqui. Ô povo amado, dá uma olhada aqui. Isso aqui no passado, era suporte ou resistência? Suporte ou resistência? Aqui. Ótimo, resistência de preço. Ótimo. Observe agora. Olha lá o que tá acontecendo. Agora, ao vivo. O que aconteceu com a resistência? Hoje, essa resistência virou o quê? Hein? Resistência virou o quê? Virou suporte. Ótimo. Se virou suporte, na perda do suporte. Vamos para a retração. Desta momentação, é fundo? É fundo aqui? Na setinha? Topou fundo aqui. Bem, tem fundo aqui. E lá em cima, na outra seta, topou fundo. Portanto, fundo, topo, onda 1, de impul, pull e do topo, até o preço atual. Que onda nós estamos? Onda 2 de retração. Não é prudente focar aqui a retração para ver essa movimentação, né? E olha lá que bonito, né? Olha aqui que bonito. O 215. O que é o 214? A média aritmética do período que compete. Consegui atualizar o preço da média? Nem preciso. A própria retração. O 61 já dá isso. Então, eu subo um ponto aqui. Se eu colocar na média, vai dar 215. Show. Boa, moleque. Está retratando isso aqui tudo, né? Vamos ver, então. Temos 70 dias. 70. 70. Será que vai dar um 215? Valendo um sorriso do mister. Dar um 215? Sim ou não? Essa média de aritmética de 70 dias. Sim ou não, meus amigos? Ih, não deu não. Quase. É o mesmo que estava antes. 214. Gente, presta atenção. A média moça não mudou. Ela não mudou de preço. 214. Volta para o 214. Voltando. Ó. Bom. Estamos no 223. A ideia é chegar a 214. Bem tranquilo e sereno aqui. Na média aritmética. Tá. De boa na Lagoas. Tá.